Vamos acompanhar, gente, agora uma reportagem de uma iniciativa super bacana que ocorre aqui na nossa cidade. Uma assistente social com a ajuda da Diocese de Três Lagos teve a ideia de criar uma cooperativa de pães para ajudar mulheres desempregadas. Quem conta essa história pra gente é a repórter Tati Simon. Em um país onde há mais de 9 milhões de desempregados, estão brasileiros como a Rafaela, mãe de quatro filhos e única provedora da casa. Pra manter as contas em dia, ela encara a informalidade como meio de ver o dinheiro entrar e as dívidas saírem. Tenho de auxiliar de produção, tenho de salgadeira, tenho bastante no meu currículo. De quarta-feira você vem pra cá, mas os outros seis dias da semana você também segue trabalhando? Sim, segue trabalhando. Em casa? Não, assim, eu faço vários bicos, tipo de diarista, aqui no Pão, na cooperativa. É com os bicos ao longo da semana que ela tem se virado depois de perder o último trabalho formal em abril deste ano. Em maio, começou a frequentar a cozinha da Capela São Geraldo. Ela é uma das nove mulheres que integram a cooperativa Boa Esperança. No meu ponto de vista, assim, pra mim é uma profissão. Igual se começar a aumentar os dias, eu prefiro ficar aqui, hein? Igual eu já falei pra dona Lúcia, eu falei assim, dona Lúcia, aumenta os dias que eu abandono os outros pra trás e venho pra cá ajudar a senhora. Até tô abrigando, puxando a orelha dela pra aumentar mais dois, três dias ou mais na semana, sabe? Assim, pra melhoria nossa, hein? Porque já é uma ajuda esses R$ 90,00 e fora os pãos que eu levo. Igual hoje mesmo, eu já tava falando pra ela, eu vou levar quatro, cinco pãos. Eu sou criança mesmo, porque se eu chegar lá sem pão, minha menina já... Cadê o pão? Até espera. Até espera. Já tá me esperando o pão. A líder da cooperativa é a dona Maria dos Santos Almeida, mais conhecida como a dona Lúcia. A ideia nasceu em decorrência de um primeiro trabalho desenvolvido em 2019 por ela, que era o café da manhã Boa Esperança. Vamos ver algo pra fazer também pras nossas mães, porque as mães não conseguem trabalho, muito difícil, as coisas pra elas também. Eu não queria ficar só no cafezinho, a gente queria mostrar que elas têm valor, né? Que elas são amadas por Deus, né? Aí começamos a oferecer comida, pão, bolo, você tem que ter o dom, né? Você tem que amar, você tem que fazer com amor as coisas. Tudo que vai fazer hoje em dia, né? De lá pra cá, muitas mãos se uniram e o projeto da cooperativa ganhou força e voluntários. Representantes da Igreja Católica, por meio da diocese, cederam espaço, insumos e até maquinários para que o ofício se tornasse uma realidade. Comprou todo o material, ingredientes pra gente fazer, inclusive o gás, né? Nós não tínhamos nada, começamos com nada mesmo. Acabou a vontade e o amor, né? Pra ajudar elas. A realidade, a maioria delas são sozinhas, criam os filhos sozinhos. Outras têm o marido, bico, dificilmente o que tá empregado mesmo, assim, né? Uma firma, é a realidade que eu sempre acompanho. A cooperativa Boa Esperança funciona dentro da Capela São Geraldo. E ocorre todas as quartas-feiras, bem cedinho. O compromisso dessas nove mulheres é a partir das sete da manhã. Elas chegam aqui e a primeira atividade é uma oração. Em seguida, é servido um farto café da manhã pra essas mulheres, que só depois começam a se preparar. Toquinha na cabeça, máscara no rosto e aí sim elas iniciam a produção de 100 pães e de 30 roscas até o final da tarde. Cada pão é vendido a 10 reais. A rosca custa 15. A venda fica por conta dos voluntários da Pastoral da Família. O valor do lucro é dividido entre essas mulheres e parte reinvestido para as próximas fornadas. Eu escuto que é um dinheiro muito abençoado, delas mesmas, depois você pode conversar com elas. A semana que não dá pra gente vir, às vezes chuva, ou uma coisa que acontece durante a semana, que nós temos previsões das coisas acontecerem, elas falam sentir falta. Elas sentem falta desse acolchego, dessa conversa, desse papo e do próprio dinheiro. Elas compram gás, elas ajudam na luz, na mistura, uma mesmo acaba de receber, elas já vão no mercado comprar as coisas para as crianças. A cooperativa é como o próprio nome diz, tem a finalidade de somar esforços para atingir objetivos comuns e benefícios de todos. E sempre há um espacinho para mais um associado, não é mesmo, dona Lúcia? A cooperativa está aberta para outras mães que quiserem vir de outros bairros, de outros locais. Nós estamos aqui abertos para isso, para ajudar pessoas que não estão conseguindo emprego e que precisam ganhar uma renda extra. Encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp 67992901268 ou indo diretamente na Capela São Geraldo, que fica na rua Yamaguti Canquite, número 2365.